Olá! Hoje eu estou aqui para desafiar você a prestar bastante atenção nesse vídeo, porque eu vou trazer uma reflexão para vocês. Sabe, eu acredito que muitos conflitos na nossa vida seriam resolvidos se a gente aprendesse a arte da empatia, se a gente aprendesse a vestir a camisa da outra pessoa que a gente está criticando, que a gente está pensando mal ou que a gente está julgando. Muitas vezes o que acontece e que provoca muitos mal entendidos nos relacionamentos entre as pessoas é o fato da gente não entender o pensamento do outro, a conduta do outro, o comportamento do outro, por que ele reage daquele jeito, por que ele se comporta daquele jeito, o que leva ele a dar determinados tipos de resposta, por que ele é uma pessoa mansa ou por que ele é uma pessoa agressiva. E a gente só vai entender bem o outro. Quando a gente vestir um pouquinho da camisa dele, quando a gente entender um pouquinho da sua história, eu gosto muito de um pensamento que me ajudou a amadurecer ao longo da vida. Quando eu me deparei com ele e que dizia o seguinte, não julguem, não julguem a outra pessoa. Deixe essa tarefa para Deus, porque Deus conhece o íntimo do coração do homem, as suas verdadeiras intenções, os seus reais motivos. Talvez se você tivesse vivido a mesma história da outra pessoa, as mesmas dores, as mesmas decepções, as mesmas alegrias, você seria exatamente igual a ela. Então, nós temos uma mente que ela é ágil para julgar, para criticar, para condenar as pessoas. O mundo está cheio de pessoas que condenam as outras. O mundo está cheio de pessoas que exigem perfeição das outras, quando na verdade nem ele mesmo consegue ser perfeito. Então, antes de julgar alguém, antes de falar de alguém, pare um pouco e analise. Se você estivesse no lugar dele, em determinada situação, você agiria da mesma forma que ele? Ou seria diferente? Às vezes, vestir a camisa, compreender um pouquinho o lugar do outro, ajuda a resolver conflitos. Então, seja tardio em julgar, tardio em irar-se, pare um pouco mais, acolha. Sabe, ser luz tem muito mais a ver com iluminar o caminho de outras pessoas do que brilhar sozinho. Então, eu sou muito mais feliz como pessoa, e isso eu estou contando para vocês, como um testemunho pessoal, ajudando você que está do outro lado a ter uma vida mais leve e mais feliz. Eu me realizo profundamente quando eu leio cada comentário de pessoas que dizem que entraram nesse canal e a vida delas foram transformadas por algum ensinamento que eu trouxe aqui e que mudou toda a sua vida. Isso me realiza de um jeito assim, que dinheiro nenhum, riqueza nenhuma, poderia me realizar. Então, o fato de iluminar, de ser luz, não é brilhar como uma estrela única na constelação, mas é como iluminar a vida de outras pessoas e ajudar para que milhares de pessoas possam iluminar outras tantas mais. Então, eu acredito que um céu, ele é muito mais lindo quando diversas estrelas brilham juntas, iluminando umas às outras, do que ele totalmente escuro e uma só estrela brilhe. Então, que você possa iluminar principalmente a sua vida e ao aprender a ser leve, a ser feliz, a fazer o bem, você possa ser exemplo para outras pessoas. E que a gente possa fazer nesse canal aqui uma grande corrente do bem, porque eu só acredito na felicidade quando ela é compartilhada. Nós nascemos para servir. E não há felicidade quando a gente contraria essa lei natural. A gente não nasceu para se auto-servir, mas nascemos para servir as outras pessoas. E que você possa entender essa grande verdade, que quando você ajuda outro e sabe que a outra pessoa que você ajudou, ela é melhor, ela se sente melhor, ela é feliz, ela é iluminada, porque a sua vida abençoou a outra vida. Isso é algo que você só vai compreender se você praticar. Então, eu espero que a sua vida seja uma benção para a sua família, para você e para todos que tiverem a honra e a alegria de se deparar com você durante a vida. Um beijo e eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal, deixa o seu joinha esperto aí e se embora ser feliz, minha gente, porque a gente nasceu para fazer a diferença. e aí